Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos de pão. Isso gente, faz tanto tempo que eu quero fazer um pão com vocês aqui. Eu adoro, adoro panificação. Hoje eu vou trazer um pão de milho. É um pão de milho feito com o fubá, não é feito com milho mesmo, tá? Mas se chama-se aí, ou broa de milho. Mas da maneira que eu vou fazer, ele vai ser um pão mesmo. Broa é quando ele é redondo, tá bom? Gente, a técnica de panificação aqui, ó, é muito gostoso. Se você não sabe, aqui no canal tem um curso completo de graça pra você de panificação. Dá uma olhadinha aí, tá? Bom, aqui vai ser aquele pão de milho que já sai cortado do forno. É, tem bastante técnica. Muito fácil a receita, vou trabalhar hoje também com fermento fresco. Sempre trabalho com seco, mas hoje com fresco. Vamos lá, dá pra anotar a receitinha. Não esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo também tá tudo anotadinho. E antes de iniciar, vai curtir e compartilhar esse vídeo aí. Ajuda a gente neste canal, tá bom? Então vamos lá, anota a receita. Farinha de trigo sem fermento, tá bom? Tenho 500 gramas de farinha de trigo aqui. 100 gramas de fubá, aquele fubá bem fininho. 50 gramas de margarina, pode ser manteiga também. 60 gramas de leite em pó. Dois ovos. Água tenho mais ou menos 300 ml. Talvez a gente usa mais, tá? Vamos deixar 300 ml por enquanto. Fermento fresco. Hoje estou utilizando ele aqui, tá até tampadinho, tá? Tenho aqui 30 gramas de fermento fresco. Se você quiser seco, é 10 gramas de fermento seco. Bom, açúcar. Também tenho aqui 50 gramas de açúcar. E de 7 a 10 gramas de sal, tá? Aqui é opcional. Eu tenho 2 gramas só, gente, de erva doce. Mas é bem opcional. Eu vou colocar porque eu gosto. Fazer pão, pra mim, é uma terapia. Mas tem uma coisa que, além de terapia, tem técnica, né? Então, sempre que você for fazer um pão, vai nesse processo que eu vou te ensinar aqui. E principalmente com a água, tá? Não é colocar tudo de uma vez a água. A gente vai aos poucos. Mas é muito simples. Vamos lá. Aos pouquinhos eu vou fazendo e você vai entendendo. Eu vou começar com o fermento. Só colocar ele aqui num pouquinho de água. É água normal. Não coloca água quente, tá, gente? Não pode colocar água quente no fermento. Senão ele perde, né, o poder dele de fermentação. Deixa ele aqui só um pouquinho, dissolvendo. E é a mesma água que já está na receita. Não é água a mais, não, tá? Bom, aqui na farinha eu já coloco, ó, o leite em pó. Já tenho também o açúcar. Tudo misturado na farinha. O sal. Deixa eu só mexer aqui. E o fubá. Então, olha que legal. Agora a gente faz uma leve misturinha. Pra que tudo fica bem encorpadinho. Mais ou menos aqui, ó, um minutinho misturando. Troquei aqui de vasilha, gente, pra ficar melhor. Pra gente poder agora sovar. Então, olha a importância, né, de misturar tudo primeiro. E tem um detalhe que eu não coloquei ainda a nossa erva doce. Isso aqui deixa mais pro final. Se eu colocar aqui agora, na hora de sovar, ela quebra tudo, tá? Então, vamos começar, gente? Olha só. Fermento. Mexe bem pra ele tirar tudo aqui, né, dissolver, ó. Os ovos. Manteiga ou margarina. E agora a água, eu vou colocar somente a metade, tá? Vamos mexendo aqui aos poucos. Coloca. Deixa um pouquinho, porque a gente ainda vai. Talvez não vai tudo, né? Então, tem que misturar aos poucos aqui. Com a mão mesmo, gente. Fazendo a primeira mistura. O primeiro movimento aqui, ó, é de mistura. Mexe sempre com uma mão, a outra você segura a bacia. E aí, aos pouquinhos, se precisar mais de água, a gente vai colocando. Não é sova ainda, né? Primeiro mistura, depois, ó, tem bastante farinha. E já está seco. Então, eu vou colocar quase toda a água, ó. Deixa sempre um pouquinho aqui. Continua misturando. A nossa massa, ela não pode ficar nem muito úmida. Pra você não precisar ficar agregando farinha depois por cima. E também não pode estar seca. A massa tem que ter umidade. Ela não pode estar mole, mas tem que ter umidade. Mexe mais um pouquinho. Ó, ainda tem farinha aqui embaixo. Então, eu vou colocar o restante da água, gente, ó. Mais um pouquinho. Sobrou bem um pouquinho aqui. E agora sim, eu vou misturar tudo e começar a sova. Ó, quando você viu que não tem mais farinha embaixo, por enquanto, para de colocar água. Sobrou aqui só uns 20 ml. Ele está bem úmido, ó. Tá vendo? E agora eu vou limpar minha mão e a gente vai começar a sovar ela aqui na bancada. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui na bancada. Não é farinha pra começar a sovar essa massa. Olha que massa feia, né? Mas vamos lá, né, gente? Sovando, porque agora ela não pode mais grudar aqui. E mais ou menos aí, ó, uns 10 minutinhos sovando, tá? Pra ela começar a grudar, a gente tira aqui e passa o óleo aqui embaixo. Gente, olha que massa, olha. Sempre úmida, tá vendo aqui, ó? Ela não gruda na mão, mas dá pra ver que ela tá bem úmida. Não tá mole demais. Agora é a hora de a gente colocar... Fiquei sovando aqui uns 10 minutos. Eu vou colocar erva doce. Um pouquinho, pelo menos, tá? Então, ó, pra colocar erva doce no final, abre um pouquinho a massa. Coloca um pouco de erva doce na sua mão. O quanto você quiser aí. Eu tô colocando bem pouquinho. Esfrega pra poder liberar o aroma dela, aquecendo na mão. E espalha na sua massa, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho. Esfrega bem. Espalhou. Agora é só sovar mais um pouquinho, certo? E aqui é bem, bem devagar, que é só pra misturar erva doce, tá? Se grudar aqui embaixo. Um pouquinho de óleo. Continua agora só misturando, ó. Aqui tá prontinho, ó. Pronta a minha massa. Faz sempre assim, ó, um boleamento, um pequeno boleamento nela. E agora eu vou deixar ela descansar. Aqui dentro mesmo, ó. Passa um pouquinho de óleo aqui, ó. Embaixo. Bem pouquinho. Na mesma vasilha que ela estava, tá? E deixa descansando. Agora eu vou cobrir com filme plástico aqui, bem aqui em cima. E deixar até ela dobrar de volume, tá? Gente, o pão já fermentou bem. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. E também agora eu vou somente abrir ele, cortar, colocar na nossa assadeirinha. E já deixar na fermentação. Até agora não foi fermentação, foi o descanso dele. Fermentação é a hora que ele tá lá na forma, tá bom? Olha só como ficou. Olha como tá estufado. Deixa eu abrir aqui. Olha só, gente. Olha, cresceu bem, hein? Tá? Então ficou meia hora aqui descansando, tá? Vou tirar daqui. Vamos abrir ele. Deixa eu só mostrar a forma. Essa forma, ela tem 28 por 11. Eu passei óleo dentro dela e polvilhei fubá, tá bom? Tá certinho. Esse pão acho que vai dar uma dessa e uma outra menor. Mas aí eu explico pra vocês, ok? Vou tirar o pão daqui. Passe um pouquinho de óleo aqui embaixo. Vou tirar o pão. Olha que lindo que tá, né, gente? Olha só. Coloca aqui. E agora eu vou abrir ele aqui, ó. Pra gente poder enrolar e cortar. Eu vou abrir um pouquinho aqui. Ó, deixa ele bem maior. Deixa eu ver se vai dar pra essa forma, gente. Eu tô achando que é muita. Eu vou dividir essa massa aqui. Vou colocar... Deixa eu pesar ela e já mostro pra vocês quanto que vai ficar, tá bom? Deu um, cento e dezoito. Então eu vou dividir ela aqui. Vou deixar uma parte com 700 gramas e a outra eu vou fazer numa outra assadeira. Prontinho aqui, ó. Então agora eu tenho duas partes, tá? Isso aqui eu vou fazer um outro pãozinho numa outra assadeira. E essa aqui na forma de vinte e oito centímetros. Vou abrir essa parte maior, essa aqui que tem 700 gramas. Eu vou abrir pra gente colocar na forminha grande, tá? Tem que ficar aqui, ó, pessoal, mais ou menos o tamanho da forma aqui, ó, na lateral, tá? E agora é só enrolar bem. Ó lá, vamos começar a enrolar aqui. Sempre batendo pra não ter ar dentro do pão, tá? Vai batendo, vai enrolando e vai batendo, ó. Chegou aqui no final, ó. A gente aperta pra ele ficar bem certinho. Vira a costura pra baixo, dá uma acertadinha pra ele ficar tudo igual. Olha que lindo que tá. Vamos medir? Olha só, vai dar certinho aqui, ó. Muito bem. Antes de colocar lá, acerta ele, ele tem que ficar na mesma grossura. E agora, eu venho aqui com o meu cortador e corto todas as partes dele. Vamos lá? Ó, não é com faca, tá, gente? Mais ou menos aqui, ó, uns dois dedinhos. E agora, eu vou ajeitando, olha, ele aqui dentro, ó. Só pegar as partes que já estão cortadas e vai ajeitando ele dentro da sua assadeira. Dá um leve, uma leve pressionadinha. Acerta e tá prontinho. Ele vai agora pra fermentação, tá? Tem que dobrar de volume, gente. Tem que encher bem isso aqui. Vamos pro outro pão agora? Sobrou mais um pãozinho. Gente, aqui, olha só, deu dois pães. Eu coloquei aqui com 700 gramas, tá? E aqui ficou com quase 500, né? Deu 400 e pouquinho. Então, aqui tem 28 por 11. E essa forma aqui tem 24 por 10. Agora, tem que deixar ele crescer muito bem até vir aqui em cima, até dobrar de volume. E depois eu mostro pra vocês, tá? Vai demorar aí, olha. Não tem como precisar, mas menos de uma hora não vai, não. Gente, olha como já tá bem grande. Olha isso! Super fofinho. Agora é a hora de passar a gema. Pode ser uma gema, duas gemas, tá? Ou então você pega duas gemas e um ovo inteiro e mais uma gema. Vamos falar assim, tá bom? Quem gosta só da gema, pode passar só ela. Gente, com muito cuidado. Pra você não machucar o pão nessa hora. Passa em toda a extensão dele aqui, tá? Prontinho. Forno 190 graus, já bem pré-aquecido. Vai ficar mais ou menos lá 40 minutinhos, até ele ficar bem coradinho. Que cheiro bom, gente! Olha a cor desse pão. Dá uma olhadinha bem de pertinho como tá macio. Olha isso! Tá quentinho, tá? Eu tirei aqui, mas olha. Olha a maciez desse pão, ó. Vamos cortar um. Olha esse aqui também, o pequeno, né? Saiu um grande e um pequeno. Mas olha isso aqui, gente, ó. Vou cortar bem de pertinho. Vou tirar ele aqui pra vocês verem. Vamos lá? Olha aqui, gente, olha. Olha a maciez desse pão, ó. Olha isso, ó. Já sai cortadinho, gente. Olha que delícia! Vou tirar um pedacinho aqui, ó. Ó. Olha a fatia. Fala a verdade. Só tá faltando uma manteiguinha aqui. Olha a maciez do pão, ó. Lindo, né? Gente, eu não resisto isso aqui, olha. Tá faltando bem uma manteiguinha aqui, mas eu vou comer assim mesmo, porque olha como tá esse pão. É sério, né? E o cheirinho dele, a cor, tá maravilhosa, né? Então vamos lá? Vamos experimentar ele aqui. Eu estou ansiosa, porque tá... Cheirinho bom, cheirinho de bem assadinho, ó. Como tá top! Nossa! Ai, meu Deus! Vamos experimentar? Pão de milho pra mim. É o melhor. Maravilhoso, gente. Faz aí, tá bom? Eu vou continuar comendo. E vocês vão aproveitando, anotando a receita. Faz em casa, com os prunchazinhos da tarde, com o cafezinho. Vai fazer um sucesso. Tchau, pessoal. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Vou ficar comendo. Hum. Olha. Tchau. 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 Obrigado.